Fala galera, beleza? Mato Grubis trazendo de volta pra vocês e bom galera, eu estou trazendo um canal mais vídeo de Aguars E bom galera, eu sei que eu estou trazendo bastante vídeo de Aguars ultimamente É porque é um dos minigames que eu mais curto e eu sei que vocês também gostam, certo? Então eu decidi estar trazendo ele de novo E bom, já vai deixando o like, vai ser um vídeo bem bacana mesmo E se inscreva no canal que não for inscrito, beleza? E bom galera, a fanpage do canal está na descrição do vídeo Passem lá e curtam pra vocês não estarem perdendo nada que eu esteja postando de novidade do canal, certo? E bom, eu também liberei meu Instagram que também está na descrição É só vocês mandarem convite lá no Instagram que eu já vou estar aceitando, beleza? Mas então é isso, eu vou entrar aqui na partida e eu já volto então, até já! Beleza galera, eu voltei, hoje eu estou aqui então na primeira partida, certo? E bom, eu estou aqui no mapa do Pirata, certo? É bem raro mesmo eu entrar nesse mapa, mas então hoje eu estou nele, certo? Eu gosto desse mapa, ele é bacana O único problema dele é que a gente está indo nas outras ilhas que elas são um pouco longe, certo? E bom, já vamos aqui comprar nossos itens Para a gente já ter uma proteçãozinha maior E ai, eu não consigo comprar esse stick ainda Então vamos comprar aqui a armadura Que já vai estar ajudando bastante, certo? E bom galera, no último vídeo de Egg Wars Vocês comentaram para mim que já tem, que já saiu Um servidor que é Egg Wars mesmo de verdade com ovo, certo? E galera, eu já conheço esse servidor, eu já joguei neles Só que laga demais o minigame para mim, eu não sei se é o servidor, se é a minha internet E laga bastante, certo? Então eu estou esperando um pouco É porque lançou recentemente esse minigame do Egg Wars com ovo, certinho Igual no de PC Então eu estou vendo se é... É por causa que o minigame é novo, eu estou esperando eles atualizar Para deixar melhor Aí assim que eu ver que o minigame está bom Que dá para trazer no canal Eu trago para vocês, beleza? Pode ficar sossegado que eu também estou louco para trazer O Egg Wars de verdade no canal, certo? E bom, vamos comprar aqui algumas comidas E bloco para a gente proteger o nosso ovo, certo? Porque eu acho que ninguém protegeu ainda Mas seria bom se meu time já estivesse fazendo a ponte para o meio, certo? Que eu também não sei se eles estão fazendo, certo? Mas ia ajudar bastante também Se eles estivessem fazendo E bom, vamos que vamos aqui É, realmente não protegeram aqui Então vamos proteger Boa, estamos protegendo aqui A gente protegia um pouco Mas querendo ou não já ajuda bastante Se vir alguém aqui sem picareta, certo? Já dá para dar uma atrasada nos caras E bom, vamos aqui tampar E boa Eu não vou proteger muito, não Mas eu protegi mais o básico, certo? Mas isso daqui já vai estar ajudando bastante E bom, eu preciso de mais tijolo Para mim estar fazendo mais bloco, certo? Então deixa eu pegar aqui E bom, vai, 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 vai Vai logo Ué? Parou de vir tijolo? Aí, peguei Vai, 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 vai Aí está vindo E já estão fazendo a ponte por meio Então isso já vai ajudar bastante também Só deixa eu pegar aqui mais Tijolo e boa Isso daqui eu acho que já é o suficiente Para a gente estar tentando ganhar, certo? E bom, vamos aqui então pegar E o que eu posso fazer com esses dois ferros? Eu não faço a mínima ideia Eu não vou comprar espada Porque eu não estou afim de ficar tirando PVP Eu estou afim de tacar os caras Lá para baixo, certo? E bom, deixa eu comprar aqui um baú Para estar ajudando Que daí a gente já tem lugar Onde colocar os itens, certo? Por exemplo, morreu lá A gente tem um lugar para colocar os itens Já vai estar ajudando bastante, certo? E bom Vamos indo para o meio Que eu não sei se tem gente no meio Então vamos devagarinho Ver se tem alguém lá Vai, 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 vai Deixa eu ver Aí, olha a laranja do meu time Nossa, quase que eu caí, mano Nossa, eu juro Gelei, velho Nossa senhora Meu Deus, eu quase caí Tá, mas estou de boa E tá, o cara está indo ali Está indo no verde Eu vou lá ajudar ele, então Vamos indo lá no verde Eu vou fazer um degrauzinho Para ficar mais fácil de subir, certo? E bom Vai, vai, vai Que droga O cara colocou um bloco aqui em cima Não dá para subir Que dá E ótimo Assim já dá Matou? Deve ter matado Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Agora eu já estou mais na vantagem Tá, matamos Boa Agora ele vai renascer lá Só que tem um problema Eu estou sozinho E eu não posso ir lá sozinho, né? Então Eu vou ficar aqui esperando o meu time Por mais que eu acho que ele não vai vir O vermelho quebrou Boa O vermelho quebrou Então Deixa eu voltar para minha ilha Que eu acho que ele vai tentar Me matar Nossa, ferrou, ferrou, ferrou Ah não, ferrou nada O laranja O vermelho O laranja do meu time também está aqui Mano, eu não consigo matar ele, velho Vai embora Vai embora, filho Vai Eu sei, filho Você está sem ovo Sabe disso, né? Nossa Deixa eu isolar esse cara aqui Vai Mano, o cara não morre, velho Agora morreu Consegui matar Finalmente Tá, tem outro do laranja ali Agora a gente conseguiu reunir o time E eu acho que só falta o vermelho E o purple O vermelho Eu vou lá no vermelho Eu vou lá no vermelho Porque o cara Ué Não tem ponte? Tem sim Ele tem ponte sim Eu sei Esse daqui é o vermelho, né? É Olha ali O cara ali Matando o mano do meu time Nossa, ferrou Ferrou demais Ferrou muito Nossa 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 O cara está dando um hit Mó de longe De mim, velho Olha isso Como que você está acertando? Mano, eu vou acabar morrendo, velho Falou, falou Morre, meu Deus do céu Morre que você não vai morrer Eu acho que tem gente na minha ilha Realmente Nossa, o purple, velho Nossa, o purple está ferrado Nossa Nossa, eu vou matar aquele mano ali na mãozinha, velho Eu estou puto com ele Eu não sei até agora o que ele vai fazer aqui na minha ilha Mas de boa Feio Matei Mano, o outro aqui, velho Ah, meu Deus do céu Esse mano aqui está me irritando, velho Não, galera Agora eu vou fazer os meus equipamentos Com mais Calma, porque esse mano ali Aquele mano lá do meio está me irritando muito E caraca, velho Está com 7 ouros Ai, meu Deus do céu Mano, mas vocês viram O vermelho está ruxando Tipo, muito Então, isso é perigoso demais Para a gente Mas muito mesmo Estão protegendo o ovo Estão protegendo o ovo pelo menos Seria bom se ficasse um aqui Seria ótimo se ficasse um aqui Galera, vocês viram, né? Eu estou com um pouco de dificuldade Para estar virando a tela do meu celular É por causa É por causa que eu atualizei o meu Minecraft Então a sensibilidade Está horrível Eu não faço a mínima ideia O porquê Mas está horrível mesmo A sensibilidade do jogo Eu não faço a mínima ideia Porquê Eu acho que é por causa da atualização Eu não sei Mas está muito Mas muito ruim, certo? E bom Mas vamos indo lá Porque, mano Aquele cara que está lá no meio Ele está me irritando muito, velho Porque ele me matou duas vezes Duas vezes E ele morreu Tá, eu estou com o mano aqui do meu time Certo? Então eu vou nesse Esse daqui é o Laranja? Não, o laranja sou eu Olha isso Quase que eu caí sozinho Ah, o purple O purple É neles mesmo que eu queria ir Boa, boa, boa O cara está lá, o cara está lá Vai, vai, vai Quebra o purple Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Ué, onde está o ovo? Meu Deus Meu Deus Onde está o ovo? Cadê? Ah, essa menina aqui não, velho Sai Mano, eu juro que eu não sei Onde está o ovo, velho Mano, eu procurei Ah, eu acho que eu sei onde está Que droga Eu perdi a chance, velho Que eu tinha Meu Deus do céu Eu não encontro Esse mano aqui ele está disfarce Ele podia ter ficado disfarçado Ia ajudar pro caramba Mas não ficou Mas vamos, vai Eu vou lá de novo Não estou nem vendo Eu quero Ah, é assim Deixa eu vir Sai daqui Vai, sai daqui Seria bom se eu tivesse matado ele, né Sai, sai, sai Eu estou aqui Porque eu estou rushando Tipo, sem nada mesmo Para os caras não Eu quero tirar o item O P que esses caras têm Ai, que raiva Eu caí sozinho Mano, a gente só deu o GG em um E nem foi nós ainda Vai, vai, vai Mãozinho Vai, irmãozinho Se ele subir aqui, ferrou Estou ótimo Perfeito Está comendo aí, filho? Ai, que droga, mano Olha isso Estou com um problema muito grande De virar a tela do meu celular Mas, bom, vai Vamos indo, então Mano, eu tenho que matar esses vermelhos Eu estou ficando puto da vida com esses vermelhos Principalmente com esse daqui, mano Que está me irritando demais Esse daqui, mano É esse daqui que eu quero matar Esse daqui também Que está muito ao pé para o meu gosto Pega Aí, peguei os tijolos Os ouro Pelo menos os caras não vão pegar E, bom, eu estou indo lá de novo Eu estou ruxando que nem louco Vocês devem estar vendo, né Isso não é Nossa, mano Estou ficando muito puto Com a sensibilidade do jogo Na moral, velho Isso não é uma estratégia boa Isso que eu estou fazendo Eu estou ciente disso Mas é que Eu estou arrumando um jeito Para estar ruxando Ruxando Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Morri de novo, velho Morri de novo Ai, eu estou muito Jesus amado Abortar missão Ferrou Ferrou demais Muito Meu Deus Estão vindo Está vindo Todo mundo Para cima da gente Galera, estão focando demais Na gente, mano Nossa, estou muito tenso, velho Na moral Estão focando Hard na gente Só que é lógico Que eu não vou deixar eles Quebrar o ovo, né Lógico, lógico, lógico Mano, estão com uma estratégia Muito boa Opa, opa Fecha, fecha Boa O purple também já foi, galera Só que eu acho que a gente Também não vai aguentar muito, não Eu preciso de mais blocos Ah, achei o C É o C mesmo Que eu estava procurando Mano, eu quero ir lá Naquele mano Falou, feio Boa Consegui matar Pelo menos, né Já ajudou A gente já ganhou mais tempo Nossa senhora Só o nosso tem ovo, velho Não, GG, velho Perfeito Só o nosso tem ovo Então agora, mano É questão de Cálculo, velho É só a gente bolar A estratégia E tá pondo em ação Que a gente tem muita chance De ganhar essa partida, velho Todos os times Foram e a gente tá com ovo Ótimo Mano, como que fizeram isso, velho Como que fizeram isso Eu não faço a mínima ideia Como que deixaram a gente por último, mano Tá, eu tenho que ficar ligeiro Porque os caras também estão ligeiros E querendo ou não Agora nós é alvo, né Ferrou Ferrou Demais Eu não vou deixar quebrar Foi Nossa, eu matei o vermelho Boa Matei um Né E Tô procurando Se não tem Nenhuma figurinha Aqui em cima Feio Agora é só matar, velho Agora é só matar, mano Ah, mentira Quebraram o nosso Quebraram o nosso Ferrou Mano, eu tenho que tomar muito cuidado agora Muito, 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 muito Velho Como que quebraram o nosso? Eu queria saber disso só, mano Como que quebraram o nosso? Tô aqui protegendo Tem alguém aqui Peraí Tem alguém aqui Deixa eu ver Mano Porque Falei É o C, né, feio Eu matei Quem ganhou? Mano, deu um empate, velho Nossa Galera, deu um empate Porque só tinha nós dois O resto já tinha ido E eu matei ele Só que eu morri Galera, mas então o vídeo Foi mais esse mesmo Deu um empate Não teve um vencedor Porque eu matei E o cara me matou Então, tipo Não teve vencedor Mas então Espero que vocês tenham gostado Mas o vídeo foi mais esse mesmo Certo? Beleza, galera Voltei Bom, galera Acabei de olhar o chat E tava escrito Que o nosso time venceu Então, galera GG A gente conseguiu ganhar Só que pra mim Foi empate Porque, mano O cara me matou E eu matei ele Foi, tipo Na mesma hora Então, pra mim Deu empate Essa partida Mas então Espero que vocês tenham gostado É a primeira vez Que o jogo acaba Em um empate Eu nunca tinha terminado Esse jogo no empate Mas então Espero que vocês tenham gostado Vamos chegar a uma meta De 35 likes nesse vídeo Meu Instagram Tá na descrição do vídeo E mandem convite lá Que eu vou estar aceitando Beleza? E a fanpage do canal Também tá na descrição do vídeo Passem lá E curtam Pra vocês estarem acompanhando Todas as novidades do canal E também Se inscrevam no canal Que não for inscrito Beleza? E ajude a divulgar o canal Pra gente tá conseguindo crescer Beleza? Mas então é isso Um abraço E valeu Tchau 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 Tchau